Não vai ter tênis. Não vai ter tênis. Nós conseguimos, companheirada, comprar tênis. Tênis de unir, comprar tênis. Oi pessoal de CAFA, de muito boa noite. Eu acabei de receber aqui a petição. Quero muito agradecer o apoio de cada um de vocês aqui presentes. Isso para nós foi muito importante. Principalmente saber que o apoio que nós temos não tem fronteiras. E eu fico muito feliz em contar com famílias, contar com pessoas, amigos, companheiros, camaradas, como vocês. Tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Nos ajudando e nos apoiando nessa luta tão árdua. A reintegração de postos estava marcada agora para a quarta-feira que vem, dia 22 de novembro. Vence o prazo de 30 dias. Esse prazo defendido pelo promotor Marcos Vinícius. E nós tivemos a notícia, através do secretário municipal de habitação, Fernando Chucre, que os proprietários fechou o acordo da Mauá. Ou seja, nós conseguimos, com muita luta, com muito sacrifício, dez anos de tanta coisa que passou por aqui, a gente conseguiu a viabilização, conseguimos fazer os proprietários entender a importância de vender a Mauá para nós, para essas famílias que aqui vivem. Quero agradecer a cada um de vocês e dizer para vocês que a pior luta é aquela que não se faz. E quem não luta está muito. Muito obrigada, gente. E quem não luta está muito.